Então, bom dia pessoal, nosso projeto aqui é o seguinte, nosso projeto consiste em tirar essa central de comando aqui, que é a placa solar, e colocar aqui para fora, por que? Isso aqui para quem não sabe, é um trailer Apollo 3000, isso aqui é a cama montada, para eu poder olhar, desculpa Aldi, para eu poder olhar aqui a bateria, quando nós temos bateria, se a cama fica assim, eu tenho que abrir isso, então qual o problema aqui, se eu estiver deitado, tem que levantar, tirar os colchões, para poder olhar o nível de bateria, então qual é a ideia? Vou botar isso para fora, entendeu? Vou colocar aqui, e ver que esses fios passam por aqui, então qual é a ideia? É abrir, sair daqui, e trazer isso aqui para cá, como? Invertendo essa bateria, invertendo os bornes dela, vou trazer aqueles dois bornes para cá, e aqui fazendo um furo, e aqui fazendo um furo, e prendendo a central de comando aqui, assim eu consigo olhar por aqui, sem ter que abrir, entendeu? Então vamos lá, primeiro agora eu vou etiquetar, todos os fios, vou etiquetar todos os fios, para eu saber depois o que é o que, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Daqui ela vai, e teve, não aqui desconforto estimado aqui está o fundo. Música 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 é isso aqui para levantar isso aqui para poder ver a visualização da bateria direto aqui ó tanto percentual quanto quanto a parte de carregamento de placa tá então eu adorei a solução eu achei bem melhor